5 motivos. É isso que eu quero trazer para você comprar o Galaxy A04s. Então, bora lá. E se liga só, se você estiver interessado em adquirir ele, dá uma olhada nos links na descrição para você comprar em fornecedores confiáveis e, é claro, ainda ajudar o canal a trazer novos conteúdos. E eu quero aqui começar falando sobre a tela, mas propriamente sobre o tamanho da tela, que esse é o primeiro motivo para você adquirir o Galaxy A04s. Porque nós temos uma tela do tamanho bem agradável, que é uma tela de 6.5 polegadas. Muitos podem até dizer, mas Eliseu não tem nenhum diferencial. Muitos modelos já vêm com esse tamanho de tela. E é exatamente por isso que eu acho o motivo para você adquirir, porque você acaba não perdendo a mesma possibilidade de adquirir outro modelo, só que muitas vezes com um preço bem mais bacana. E o segundo motivo também tem tudo a ver com a sua tela, que é a velocidade, porque ele é o único entre os modelos do Galaxy A04 que vem com uma tela de 90 Hz. Então você vai ter uma experiência mais agradável em vídeos, em jogos e até a usabilidade do dia a dia. E o quarto motivo é as câmeras, porque uma coisa que a Samsung normalmente acerta, até mesmo nos seus modelos básicos, é o conjunto de câmeras presente. E embora elas sejam básicas, a Samsung trouxe uma câmera, pelo menos, principal de um tamanho atraente, já que temos uma câmera de 50 megapixel presente. E ainda vem acompanhando de outras duas, uma macro e uma de modo retrato. Então você consegue tirar fotos no modo desfoque, para desfocar o fundo, como também utilizar para tirar fotos bem de pertinho com a câmera macro. Já na parte da frontal, nós temos uma câmera de 5 megapixel. Aí é bem basiquinho, mas é compreensível pela faixa de preço e também pelo modelo em si, porque o Galaxy A04 é um modelo de celular básico. Mas conseguimos até gravar com ele em Full HD com a câmera traseira e em HD com a câmera frontal. E o quinto motivo, e não menos importante, é a sua bateria. Porque nós temos aqui uma bateria de 5.000 mAh, tem um carregamento até rápido, de 15 watts de potência. E quis trazer a bateria como motivo para adquirir exatamente pelo seu tamanho. É um tamanho igual a outros modelos de 1.000, 1.500, 2.000 reais, também tem uma bateria de 5.000 mAh. E o Galaxy A04s não ficou para trás, já que trouxe esse mesmo tamanho. Mas agora comenta aí para mim, começou a olhar o Galaxy A04s com um olhar diferente? Deixa para mim nos comentários se está interessado em adquiri-lo. Dá uma olhadinha nos links na descrição. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest, vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.